O homem é bom, o homem é espetacular Brasil! Ele disparou! Olha aqui, ele disparou, avisa aí que não tem jeito O povo tá com ele, ele tem o meu respeito Ele disparou, avisa aí que não tem jeito O povo tá com ele, esse tem o meu respeito Ele disparou, o homem disparou É trabalho pra todo canto, esse povo aprovou Ele disparou, o homem disparou É trabalho pra todo canto, esse povo aprovou Trabalho e garra, muita dedicação Ele disparou, e não tem jeito não Trabalho e garra, muita dedicação Ele disparou, e não tem jeito não Ele disparou! Avisa que ele disparou! Olha aqui, ele disparou, avisa aí que não tem jeito O povo tá com ele, ele tem o meu respeito Ele disparou, avisa aí que não tem jeito O povo tá com ele, esse tem o meu respeito Ele disparou, o homem disparou É trabalho pra todo canto, esse povo aprovou Ele disparou, o homem disparou É trabalho pra todo canto, esse povo aprovou Trabalho e garra, muita dedicação Ele disparou, e não tem jeito não Trabalho e garra, muita dedicação Ele disparou, e não tem jeito não Ele disparou! Avisa que ele disparou! Avisa que ele disparou!